O que a Câmara hoje se propõe adquirir é um espaço físico onde há quase um século está instalado um clube da cidade. O Sporting Clube da Cruz, que foi fundado em meados de 1919, está instalado neste terreno. O campo desportivo, que é hoje um campo desportivo fraquíssimo à luz dos padrões do século XXI, é apesar de tudo o campo desportivo que permitiu ao longo deste século que milhares e milhares e milhares de portuenses tivessem acesso à prática desportiva. Nós votamos a favor, mas quero ser absolutamente claro na nossa ideia de que este processo tem que resolver, do nosso ponto de vista, tem que resolver as instalações do Sporting Clube da Cruz. A primeira reserva que eu tenho a esta aquisição é exatamente não garantir, de forma clara e expressa, que o Sporting Clube da Cruz continuará a ser o inclino daquele terreno, continuará a ter ali as suas instalações, como teve, segundo o seu vereador, há quase um século naquele sítio. E repare, o Sporting Clube da Cruz, pelo que está nos documentos, paga uma renda de 150 euros por mês, 1.800 euros por ano. Vai ser isso que ele vai continuar a pagar nas futuras instalações? O Sporting Clube da Cruz, com todo o respeito, é uma entidade que vive hoje grandes dificuldades, como todos sabemos, tem 30 sócios pagantes. 30 sócios pagantes. É bom termos a noção. O Sporting Clube da Cruz, neste momento, tem um campo em que não pode praticar um conjunto de atividades esportivas e não tem recursos para, neste campo, fazer investimentos. E a Câmara não pode fazer investimentos nos equipamentos do Sporting Clube da Cruz. Aquilo que a Câmara, perante esta matéria e perante isto, vai fazer é adquirir estes terrenos, no sentido de construir ali um campo municipal. E nesse campo municipal serão garantidos, naturalmente, os interesses do Sporting Clube da Cruz, prioritários relativamente a quaisquer outros. E, portanto, o Sporting Clube da Cruz vai poder jogar futebol, fazer suas atividades pertinentes num campo municipal, como nós temos outros, como temos o campo municipal, o estado municipal de Ramal. Naturalmente, o Sporting Clube da Cruz tem outras atividades que vão para além das atividades esportivas, porque, naturalmente, serão acalculadas. É naturalmente a Câmara construir ali um complexo desportivo municipal, que me parece bem, tendo em conta as carências que existem na zona, aliás, não é só na zona, é na cidade, de equipamentos municipais. Dou todo o apoio à construção e recuperação de equipamentos desportivos, porque a cidade é carente de equipamentos desportivos em condições. E, nesse sentido, eu voto favoravelmente esta proposta. Claro que também subscrevo que os interesses do Sporting Clube da Cruz devem ser salvaguardados. Naturalmente, é nesse pressuposto que eu voto a favor. Mas o estádio não é só para o Sporting Clube da Cruz. É para aquela coletividade e para outras. E para outras atividades. Pronto. Isso eu estou de acordo. O que nós estamos a fazer é a comprar um campo de futebol, despejar o inquilino e acabar com o inquilino. Pois, olha, o Sporting Clube da Cruz, posso-lhe garantir que está de acordo com esta solução e quer esta solução desesperadamente. A política desportiva do PSD, nesta Câmara, foi ao nível da política cultural. Foi magnífica. E, portanto, o senhor vereador, nas próximas eleições, concorra dizendo que não quer que se construa o campo do Cruz. Até lá vai ser possível. Os senhores foram dizer que queriam, que a Câmara até tinha demorado muito tempo a resolver o problema, que queriam composturar aquele complexo, que a Câmara devia fazer aquele complexo. E a Câmara vai fazer. Agora, o que nós não vamos dizer é que aquilo é só para o Sporting Clube da Cruz, naturalmente, porque não podemos dizer nem devemos dizer. Outra coisa que os senhores não estão a fazer, e continua, Sr. Presidente, a tentar disfarçar, mas não é capaz de fazer, é garantir que o Sporting Clube da Cruz vai continuar a jogar ali. Não é capaz. O Ramaldense está a jogar. Se for o Enatele, o Pasteleira também. Nós não perseguimos o Pasteleira. Resolveu-se a circunstância do Pasteleira. Não perseguimos o Ramaldense. Sabe? Nem vamos perseguir o Sporting da Cruz. Sabe o que é que nós encontramos? Batatais. No Pasteleira havia um batatal. Sabe o que é que acontecia no Enatele? Um desinteresse total, a tal ponto que o Enatele ia alienar aquilo a privados. E fomos nós. Durante 12 anos, a Câmara não tratou de se interessar por algum estádio. E nós vamos fazer um segundo ralvado no Enatele. Sabe? Essa é que é a verdade. Eu compreendo. É duro. Mas é verdade. Mas é verdade.